Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Marcol no Esporte. Veja aqui o Coutinho na sua coluna, o seu vídeo diário, patrocinado pela Imobiliária, que para quem quer compra, venda, aluguel lá no norte da ilha, está em House, em Jurerê Internacional. Então vamos agora ao nosso tempinho. Na imagem satélite a gente vê o que? Todo o nosso litoral com bastante nuvens. Florianópolis não foi diferente, predominou o céu nublado, alguma ocorrência de aberturas de sol, o céu azul, e à medida que vai chegando aqui da altura de Alfredo Wagner para cá, para o oeste, o sol apareceu. Aqui na borda da serra também, inclusive aqui está frio, não passou de 9, 10 graus. Todo o litoral também a temperatura ficou agradável. Na capital ficou entre 21 e 22 graus a máxima, no litoral como um todo nessa faixa. No estado tivemos 1,7 em São Joaquim com geada e 30 graus em Itapiranga. Agora à noite cai um pouco a temperatura, pode chegar aí na capital talvez entre 13 e 15 graus de novo e 20, 22, 23 à tarde. Nessa quinta teremos alternância de nublado, aberturas de sol, céu azul. Não se descarta alguma garoa, algum chuvisco, seja agora à noite ou madrugada, amanhecer de quinta, ou final do dia, noite de quinta, podendo passar vários momentos sem. Está diminuindo a umidade, está diminuindo a frequência da chuva, aumentando o período de tempo bom com o sol. Amanhã também, alguns momentos com o sol vai ter. Na sexta fica mais para tempo bom, o sol aparece mais, novamente uns 13, 15, 16 graus de manhã cedo, e à tarde uns 23, 25 até 26 graus. Fica um pouco mais quente, o sol aparece mais, dificilmente chove na sexta. No sábado começa com o tempo bom, fresquinho de manhã, esquenta, pode chegar ou passar dos 26, 28, e tem chance de chuva entre a tarde e a noite, até com alguma trovada. Domingo começa com alguma chance de chuva na madrugada, início da manhã, entra um vento sul forte, começa a cair a temperatura e provavelmente vai melhorando ao longo do dia, não mais tardar a tarde. E na segunda, tempo bom, predomina mais o sol com o céu azul, frio de manhã e esquenta um pouco de tarde. Da Climaterra para o Marconesporte, Ronaldo Coutinho.